As homenagens são Oliver Ivanovich, um político do Kosovo assassinado a tiro na terça-feira passada. Velas, flores, foram muitas as pessoas que prestaram homenagem ao político que era acusado de crimes de guerra contra civis albanesos. Este é só mais um assassinato em série dos que têm acontecido aqui. É preciso que isto termine. As pessoas que vivem no norte do Kosovo não podem mais viver assim. Os conflitos políticos são comuns, mas as motivações partidárias deste caso, mediático, não convencem toda a gente. Acho que esta morte foi resultado de algum conflito entre ele e gangues que pela havia. O Kosovo foi reconhecido como independente da Sérvia em 2008, mas Belgrado, capital do país, recusa reconhecer essa independência, o que faz crescer a tensão entre as duas regiões.